Estamos no buffet Renato Aguiar para saber das novidades, você tem bastante. Neuza, toda vez que a gente bate um papo aqui, a gente continua contando o que a gente fez na semana passada, o que tem feito e as próximas notícias. Então, temos várias novidades, uma das... Tenho trabalhado no último mês intensamente para a inauguração do nosso novo site, que é o www.renatoaguiar.com.br, a partir de segunda-feira já está no ar, um site muito bacana, super inovador e podendo mostrar toda essa gama de produtos Renato Aguiar, que hoje, na verdade, a gente tem o Renato Aguiar Buffet, que continua a mil aí, a Carla como gerente de vendas, Leonardo na gastronomia, Carol Fontes, enfim, toda essa equipe de vendas aí. A nossa segunda marca é o Express, o Express que começa com um X, essa nova linha que veio com uma logomarca super atual, bem bacana, uma campanha publicitária aí, muito legal. E é um produto que veio para ficar, né? Eu fico muito feliz quando as pessoas me encontram em qualquer lugar e falam que veio numa festa express, que adorou, que é o padrão Renato Aguiar. Então, é Express por Renato Aguiar. Quando o cliente chega aqui, a gente tem esse discernimento de decidir para o cliente, com ele, qual que é o melhor produto para ele naquele momento. Estamos fazendo agora a festa do Grupo São Francisco, maravilhosa, semana que vem, que é Dia do Médico, que é uma festa express de uma forma muito bacana. Aniversário da Dona Carlinda Mousa, que foi semana passada, também no Express, ou seja, vocês vão ver várias fotos aí, a gente vai mostrar um pouco de imagem para vocês, a Neuza vai estar mostrando aí, de festa. Então, é um segmento que estava aberto e que a gente cuidou muito dele, tem cuidado. É uma marca que realmente veio para ficar, os resultados foram excelentes, a gente conseguiu poder atender, muito gostoso. As pessoas, às vezes, tinham uma noção, ah, o Renato Aguiar é muito caro, não vou poder fazer, eu adoraria fazer. Então, é uma oportunidade que a gente deu para essas pessoas que tinham esse sonho, né? A gente fica muito feliz de ter conseguido, eu acho que tem uma marca hoje, isso é o mais importante na vida, que é assim, de muito carinho, né? Então, a gente conquistou, ao longo desses 18 anos aí, uma imensidão de clientes e amigos, pessoas que torcem pelo buffet, torcem pela história do Renato, e foi muito gostoso poder atender essas pessoas através do Express. E o buffet Renato Aguiar, o Express, deixa os telefones. O Renato Aguiar é 36321778, o Express 3931001, e a nossa terceira empresa, que está sendo também um sucesso, que é aí representada pela Fernanda Aguiar, que é minha irmã, e o Leonardo, que é sócio dela, nesse segmento, que é o Galpão do Móvel. Aqui o Galpão do Móvel está mil, o acervo de imobiliário hoje é impecável, a melhor de Ribeirão Preto e região, com certeza. A gente loca, logicamente, a gente atende, 70% dele é focado nas festas do Grupo Renato Aguiar, e 30% a gente loca também. Eu cheguei aqui hoje, eu falei, Renato, vai ter festa? Ele falou, não, é o normal do buffet, Júnior, pega um pouco aí. É, a casa tem que estar sempre arrumada, isso tudo é Galpão do Móvel, né? Eu acho que Galpão do Móvel consegue mostrar essa cenografia sempre aí. Então, o importante é saber que o Grupo Renato Aguiar hoje, a gente tem profissionais aptos a atender o que você quiser, né? O melhor produto para cada cliente.